Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, na sua terceira temporada, com o apoio do Itaú e Hotmart. E você que nos acompanha sabe que o podcast Tem Tempo pra Pergunta, ele é o espaço onde os palestrantes e personalidades do TDC vêm pra falar um pouco mais, pra estender aqueles assuntos que não dá tempo de falar durante a palestra. Eles sempre perguntam se tem ou não tem tempo pra pergunta aqui no podcast Tem Tempo pra Pergunta. E eu tô aqui hoje com um cara que ele é um grande inovador, uma pessoa que eu considero a frente do seu tempo, Alessandro Cabelo, que é um dos fundadores da OIT e é Global Partner Intel. É isso? Innovator. Global Innovator Intel. Seja muito bem-vindo, Cabelo. Eu que agradeço a oportunidade. Novamente, primeiramente eu quero deixar muito bem claro que eu não sou melhor que ninguém. Você quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Então eu tenho 50, eu vou fazer 52 anos e trabalho com tecnologia desde os 11 anos de idade. Quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa, eu tenho 40 anos. Alguma coisa tem que sair bem feita. Alguma coisa. Reconhecimento, né? Temos que chegar a algum lugar depois de todo esse investimento de tempo, né? Mas assim, antes que você pergunte assim, tá, mas por que cabelo? Ele acabou de me mostrar uma foto, o cabelo vem desde... Da época do Atari. Da época do Atari. E eu quero voltar nessa época, porque provavelmente o jovem cabelo lá atrás não era, e você acabou de dizer que tem 52, né? Não era a coisa mais comum do mundo. Alguém diz assim, eu quero trabalhar com computação. Quando eu cresci, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, médico. Como foi que despertou no jovem cabelo e você pensou lá na frente depois que você ia acabar trilhando a área de tecnologia? Como é que foi esse processo? Primeiramente, muito bem colocada a sua pergunta, se nos remetermos a mil na década de 80, 82 aproximadamente, mexer com computador e aquele pessoal que consertava radinho e chuveiro era a mesma coisa para a sociedade. Sim, sim. Mas o que me motivou foi o videogame Atari. Eu achava fantástico um joystick, você ter o controle sobre um personagem num joystick com um botão. E quando eu decidi que queria fazer jogos, eu fui remetido inevitavelmente à programação. Sim. E com 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, porque tem uma transição entre o videogame e a computação, que eu não lembro a data ao certo. Eu lembro que tinha um joguinho de basquete que era uniforme, a bolinha... Sim, 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 eu conheço. E eu queria que o movimento da bola fosse mais uniforme, tivesse amortização, pressão atmosférica, tudo. Então, comecei a estudar física aos 11, 12 anos de idade e quando eu me deparei com a computação clássica, com a informática, o sistema de conta corrente, controle de estoque virou... ficou fácil para quem queria fazer o fenômeno de amortização da bola pingando ao chão, estudando fenômenos físicos. Mas o que foi determinístico naquela época foi que eu decidi que queria trabalhar com inovação. Eu queria sempre olhar para o futuro desde 1982. Isso que fez o cabelo... É um profissional diferenciado porque eu coloquei toda a minha energia, toda a minha paixão nessa... nesse foco. Olhar para o futuro. De estar sempre tentando dar um passo à frente. Sempre um passo à frente e sempre conseguir trilhar o que talvez no feeling você saberia que seria o futuro no contexto tecnológico. Legal. E interessante que você não é a primeira e eu diria que a grande maioria das pessoas que eu faço essa pergunta de o que despertou lá fala muito do videogame. A gente não tem noção de... e é mais comum o pessoal dizer assim, ah, eu tive computador e isso chamou a minha atenção. Mas o videogame teve um impacto muito grande porque era a primeira coisa tecnológica que tinha uma dimensão de controle, né? Você controlava o que estava acontecendo e isso dava para você um certo superpoder. Que, pô, eu estou assistindo lá uma nave espacial voando e tal, eu estou olhando, estou imaginando, mas o videogame, mesmo que fosse um spritezinho muito simples na época... Sprite. Sprite. Não, não era um sprite. Muito legal. Eram uns bloquinhos, né? Uns pixelzinhos, né? Digamos assim. Muito, muito simples. Ele ainda assim te dava uma sensação de controle. Você acha que esse tipo de estímulo desde cedo é uma coisa que pode alterar? Porque agora as crianças, cada vez mais, elas são estimuladas com tecnologia, com jogos, com coisa, desde muito cedo. Às vezes o pai e a mãe para se... Quase como, tipo, ter um stand-by da criança, já mete um tablet ali, ela sai mexendo. Você acha que isso vai impactar no profissional que a gente vai ter daqui a 10, 20 anos trabalhando com tecnologia? Como a jornada ficou diferente ou será que é a mesma jornada do cabelo? Humildemente falando, eu acho que é diferente. Desculpa, eu acho que é diferente. Você foi genial. Muitas pessoas atualmente da área de tecnologia foram alavancadas pelo videogame. E sendo bem pragmático, vou usar mais um exemplo, não só o Atari. Na década de 90 nós tínhamos a placa Voodoo, que teoricamente foi comprada pela NVIDIA, se eu não estiver falhando na história. Mas o que tem de genial, por que a tecnologia é alavancada pelo games? Porque quando você precisa de um bom computador, a categoria que mais exige é game. E por quê? Quando eu olho um microfone perfeito num videogame, se eu tivesse como colocar uma lupa, eu ia ver milhões de polígonos interligados com algoritmos de suavização de serrilhado e uma série de outros efeitos para tornar aquela imagem real. Existe muita ciência, muita matemática ali. E o que foi genial é que quando o mercado entendeu que toda aquela ciência, todo aquele esforço computacional pode ser utilizado para outras funcionalidades, foi aí que a NVIDIA abriu a plataforma CUDA, as APIs CUDA, para utilizarmos para outras coisas além de videogame, para visão computacional, inteligência artificial e outros. de lá até o presente momento, eu acho que nós humanos fizemos uma coisa muito errada. Nós tratamos a computação como uma profissão como outra qualquer, engenheiro, arquiteto, dentista. E por que eu acho que isso foi uma falha nossa? Porque, exceto eu, todo mundo sabe fazer um bolo e mesmo assim compra o bolo na padaria. Todo mundo deveria saber ler, escrever e lógica de programação. Todo mundo deveria saber programar minimamente em Python, porque a partir de agora, esse fenômeno não vai existir mais no videogame. A inteligência artificial está presente em todos os setores, em todos os lugares. E nós estamos vivendo um tsunami. E por que eu estou dizendo isso? Quando você sabe programação, você tem lógica. Quando você tem lógica, você tem empatia computacional. A empatia computacional é muito similar à empatia humana. A empatia é se colocar no lugar das outras pessoas e conseguir comunicar no universo daquela pessoa. Quando você tem empatia computacional, é porque você sabe programar e você consegue lidar melhor com toda essa revolução. Então, as crianças de hoje, todo mundo tem que saber programar. Ela não vai ser mais alavancada por um game, porque tudo hoje é brilhante, não só o videogame. Sim, sim. E você falando isso me faz pensar no quanto está inundado de tecnologia cada vez mais. Cada vez mais jovem você tem tecnologia por todos os lados. As casas cada vez mais automatizadas, as interfaces, as telas, um bilhão de coisas. Mas eu estou cada vez mais longe daquela operação. E naquela época sua do Atari, você estava muito próximo daquilo. Eu conseguiria comprar uma revista que vinha um conjunto de instruções ali e se eu copiasse aquelas instruções, estendesse o que ela fazia, eu conseguia programar o mesmo jogo que estava dentro do Atari. E hoje o nível de complexidade se diz ser muito maior. Então, ao mesmo passo que eu me engundei, eu me afastei do que é o resultado final da tecnologia. Eu estou cada vez menos, mais longe de conseguir empatia computacional. Sensacional. Eu sempre menciono que o grande problema da tecnologia e da evolução é as pessoas entenderem como funciona debaixo do capô. Cada vez mais as coisas estão mais fáceis. Existe um conflito mercadológico entre ganhos de produtividade e conhecimento profundo. Se pararmos para analisarmos o que nós vivenciamos hoje, nada mais é que os gênios da década de 70 e 60 criá-lo. A linguagem C foi criada em 1972, quando eu nasci. O Linux é um Ctrl-C, Ctrl-V do Unix. Muito bacana. E não tem nada de errado ser um Ctrl-C, Ctrl-V do que é bem feito. Sim. E a única diferença é que hoje nós estamos com um poder computacional muito maior. E as pessoas estão conseguindo ter acesso à tecnologia de maneira muito fácil. e estão perdendo o conceito. Ao passo que a linguagem em parte é super fácil, ela também não te dá fundamentos sólidos para desenvolvermos algo, talvez, muito mais baixo nível. Então, é antagônico até a nossa conversa, mas você tem toda a razão. Cada vez mais, para se apaixonar por tecnologia, basta respirar um pouco, porque em qualquer lugar tem tecnologia. Hoje nós podemos fazer uma petição de quatro dias em poucas horas com inteligência artificial. Então, não precisa jogar videogame para ser apaixonado por tecnologia. Nós conseguiremos despertar a paixão em qualquer setor, no meu ponto de vista. Não, beleza. E nessa jornada que você fez lá, vindo, você provavelmente trilhou várias áreas para chegar hoje no que a OIT faz, que é uma empresa de verificação, de leitura biométrica facial. Se eu falar algum termo errado, você me corrige. Como que foi a jornada descoberta disso, primeiro, como uma oportunidade de negócio, porque isso era uma coisa que há cinco anos atrás não se falava que existia, não tinha resolução, não sei se cinco, mas talvez dez anos com certeza não tinha nem resolução na câmera para fazer isso. Como que você foi chegando, qual foi o caminho que te levou até aí? Que é um pouco da história de quem, talvez quem nos acompanha aqui já conheça o cabelo, mas os outros que não conhecem, é bom entender um pouquinho como que você chegou até lá, né? Muito bacana. Em 1998, eu decidi levar Linux, visão computacional, biometria e inteligência artificial a sério. E por que inteligência artificial e biometria? Porque a biometria é um ramo da visão computacional e a visão computacional é um setor da inteligência artificial. E de 1998 a 2003, eu testei todas as biometrias e concluí, até dando uma pausa, eu sempre quis usar a tecnologia a serviço da humanidade, sempre. Esse sempre foi a minha filosofia de vida. Em 2003, decidi ir para a biometria facial, não foi por tecnologia, porque eu queria proteger a humanidade dos fraudadores. O fraudador chega no estabelecimento, ele vai pedir um cartão de crédito, ele raspa o dedo no asfalto e chega sem pressão digital. Ele não vai ter como chegar sem cabeça no estabelecimento. E na época estávamos vivendo a época do MySpace, que foi a primeira rede social que eu conheci, e sabia que a população iria disponibilizar a sua imagem, e não saberia qual seria a rede social, mas eu saberia que isso seria uma comode, que seria uma ação muito convencional. E a partir desse momento, eu testei todas as biometrias de reconhecimento facial, biometria e barra o reconhecimento facial, são ciências diferentes. E a minha convivência com o software livre, porque eu sou embaixador OpenSource Linux América Latina, sou engenheiro AWS, eu construo os OpenSource Linux das AWS mundiais. O meu envolvimento com a filosofia OpenSource, com o código livre, me colocou em contato com a Cognitec System, que é uma das retentoras dos melhores algoritmos do mundo, é uma empresa alemã, algoritmo alemão. Me colocou em contato com o software investigativo da IBM em 2005. Eu já fui mentor back-end Google, graças ao Le Borba e o Neto Marim. Também tive acesso, com isso tive acesso não condicional, mas com isso tive acesso ao algoritmo PitPet, para quem não sabe, a Google comprou o PitPet, e é o algoritmo de reconhecimento facial que desbloqueia os androides. Enfim, eu vivi essa jornada de chegar. Eu não estudei, diferente de quem pega, hoje tem que estudar. Uma coisa, hoje eu sei claramente a diferença sobre o... Agora a idade vai pesar, hein? A diferença entre o 386 e o 486, o coprocessador matemático, eu sei a diferença entre o Pentium 100, o Pentium 183 MMX e assim sucessivamente. Porque você estava lá, isso era o seu café da manhã. Estava e estou. Hoje eu sei claramente a diferença sobre um i7, um i9, um i7 de 14ª geração, 12ª e 13ª geração. Por estar vivendo a história. E mais ainda, porque como Global Innovator Intel, eu recebo os hardwares da Intel 5 anos antes de entrar no mercado. Então isso me dá uma musculatura de pesquisa muito grande, porque você estudar sabendo o que estará disponível no mercado em 4, 3, 2 anos, é um privilégio muito grande e minha missão é compartilhar aqui no Brasil toda essa experiência e todo esse momento que eu estou vivendo. Tornar isso mais acessível para um maior número de cientistas, digamos assim, que possam usar essa pesquisa. Exatamente. Humildemente falando, eu sempre falo que não sou melhor que ninguém, eu acho que se eu posso, o que eu gosto de colaborar e transmitir é que faço o que ama. Quando eu estou trabalhando, eu não tenho hobby, eu não gosto de fazer de academia, não gosto de praticar esporte, meu hobby é estudar. Então quando eu estou trabalhando, eu estou executando meu hobby, isso te dá um enorme prazer. Nós temos 24 horas no dia, 24 horas durante o dia. De maneira uniforme, convencional, passamos, a grande média passa 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, as demais 8 horas você divide entre almoço, jantar, banho e outros afazeres. Quando você faz o que ama, você dorme e o resto da vida você se dedica para aquilo que você ama, aquilo que você faz. E por que todo esse discurso? Vivendo, trabalhando com o que eu amo, em 2020, não fui eu, um homem negro, afrodescendente, interior de São Paulo, brasileiro, foi o primeiro a receber a certificação One API, que é a computação heterogênea que vai mudar o mundo da inteligência artificial. Não foi o americano, não foi o alemão, não foi o indiano, não foi o chinês. Então a gente tem que parar com essa síndrome do vira-lata. Então eu compilei muito bem o espírito pelo qual hoje eu sou designado pela Intel, é formar novos global innovators aqui na América Latina. Fantástico. E assim, nesse momento, a gente vê que grande parte do público em geral, algumas pessoas que acompanham o podcast, não é aquela galera que está dentro, inserido na cultura, porque o TDC já fala de inteligência artificial há muito tempo. A Yara até falou que trouxe no início do evento aqui, o dado que a gente já teve mais de 60 trilhas de inteligência artificial no TDC. Porém agora, TDC é um negócio que está na boca do seu Zé da esquina ali, se bobear até do guardador de veículos da esquina. E isso gera nas pessoas quase uma fobia, que é o que vai acontecer com o mundo a partir de agora. E eu acho que uma das nossas funções aqui é um pouco de traduzir isso e mostrar que existem várias inteligências artificiais. E eu queria que, pensando um pouco no que você faz nessa questão da biometria, que você vem da visão computacional biometria, a inteligência artificial é quase que um viabilizador do seu trabalho. Sem ela, é impossível tratar a quantidade de variáveis e dados, provavelmente, que tem na biometria. É isso ou eu falei uma gigantesca bobagem? É isso e muito mais. Falando sobre a biometria, vamos utilizar a biometria como alavancador da sua provocação. Mas eu não quero me limitar, não estou aqui fazendo propaganda do cabelo, muito menos da minha empresa. O ponto focal é que as pessoas não têm ideia de quando elas tiram uma foto para abrir uma conta em banco, para fazer uma transação, elas acham que é apenas uma foto. Não. Existe muita ciência e muita inteligência artificial como para várias verticais da área de IA. Quando você tira uma foto, eu tenho que verificar a luminância, o grau de luminosidade da face, localizar os pontos característicos, transformar isso num hash ou numa string binária, subir isso e eu tenho uma base de 100 milhões de usuários. Eu, em menos de um segundo, para ser mais preciso, em 500 ou 450 milissegundos, eu tenho que verificar se essa face já não está na base contra o CPF, porque eu paro do princípio que do mesmo jeito que nós acordamos para trabalhar, o fraudador acorda para fraudar as pessoas desenfreadamente. E as coisas estão andando em paralelo. Exatamente. E às vezes eles conseguem avançar até mais rápido que nós, as pessoas do bem. E qual que é o racional? E para pegar uma face, varrer em 100 milhões de usuários e devolver, não, essa é uma nova face, não encontrar essa face com outro CPF, existe muito esforço computacional, muita ciência, muita energia, energia na íntegra mesmo, de sustentabilidade. Então, existe muita ciência e muita inteligência artificial. E por que eu estou dizendo tudo isso? Quando nós olhamos para a inteligência artificial, nós temos várias verticais, vários setores e vários segmentos. Não devemos sofrer. Os pessimistas dizem que a inteligência artificial vai tirar metade dos nossos trabalhos. Os otimistas dizem que a inteligência artificial vai liberar metade do nosso tempo. Eu sou do time dos otimistas. Em qual time vocês querem estar? A inteligência artificial vai trazer para nós o direito de ser humano. Nós estamos vivendo numa vida de ganho de... Nós estamos trazendo... Vamos de novo. Nós, seres humanos, estamos trabalhando no mundo de produtividade, o conhecimento de hoje é insuficiente amanhã, relatório, nós não temos tempo para ser seres humanos. A inteligência artificial fará com que nós passaremos novamente a viver como ser humano. A criatividade é nossa, a execução é da inteligência artificial. Entendi. Nós... Existe um estudo no Fórum Econômico Mundial que diz que 85 milhões das profissões deixaram de existir e surgirão 92 milhões. E essas 92 milhões de novos empregos trará uma remuneração melhor que as 85 milhões. Então, nós estamos vivendo numa nova era. Nós teremos a era das pessoas que usam o IA e que não usam o IA. Eu quero que não existam pessoas que não usem o IA. Do mesmo jeito que não existem mais pessoas que não usam o computador. Até a minha tia velha, idosa, já utiliza o computador, que ela tem na mão um computador com o Linux, que é o Android, com o WhatsApp e tem muita ciência na mão da tia. E com uma capacidade de processamento inimaginável daquela que, quando você começou a programar. Exatamente. O que nós devemos entender é que a disrupção é invisível. Se ela fosse visível, todo mundo seria disruptivo. E quando a disrupção é muito forte, o dinheiro muda de lugar. Alguns exemplos. O Netflix fez o dinheiro sair das locadoras e ir para o stream de vídeo. O Spotify saiu que uma parcela do volume do dinheiro gerado no mundo saia dos CDs e DVDs e foram para... Ele reestruturou o mercado fonográfico, né? Porque hoje o artista quer liberar sua música pelo maior número de canais possíveis para que depois ele tenha um show lotado e as pessoas cantem junto com ele. Exatamente. Não é mais um caminho de, não, vamos gravar. E aí esse elemento, esse artefato gravado é que é o produto do artista, né? Exatamente, exatamente. E nós estamos passando por uma era unívoca, porque nós aprendemos com a inteligência artificial, a inteligência artificial aprende com nós, tá? O como utilizá-la vai depender da nossa criatividade. O ponto focal é que eficiente todo mundo será. Ponto. Todo mundo será eficiente. Então, mas nem todo mundo será criativo. Você só consegue ser criativo fazendo o que amo, o que faz, que vai me trazer de novo o dejavô da colocação anterior. É, eu vejo, e isso é um ponto muito interessante, porque eu sou designer por paixão, né? Minha formação é administração e marketing, mas sou designer por paixão. E eu vejo muita galera da minha área, principalmente artista, pessoal da área gráfica, e obviamente não é a especificação da visão computacional, mas eu acho que tem relação com isso que você falou da criatividade, porque muitos artistas estão preocupados, assim, pô, mas o pessoal só quer fazer imagem por IA, agora não vai ter mais espaço para artista, ela está roubando a minha... Mas eu tenho a impressão, e isso vai ser polêmico, sei que eu serei criticado por amigos meus, que o artista hoje, que fizer isso que você está dizendo, que é se apropriar da IA para se tornar produtivo, vai potencializar a criatividade dele e não o contrário. É isso que eu falo na minha palestra. Nós podemos pedir para a inteligência artificial criar o draft, o rascunho inicial, que não é tão rascunho assim, mas aquela emoção, aquela pitada, aquele retoque final ainda continua sendo humano, quando nós falamos no contexto de arte, né? E claro, eu acho que a geração, ao contrário do que as pessoas imaginam, que é a nova geração digital, eu acho que a geração nova, ela não está tão preparada quanto a geração mais velha, né? Você tem que ter uma extensão vocabular. A geração do tipo assim não está preparada para o que vem aí, as pessoas com mais experiência conseguirão utilizar com muito mais experiência a inteligência artificial e servirá de referência para a nova geração que está achando que tudo é fácil, está tudo na palma da mão. Não, você tem que pensar. O artista vai continuar sendo genial desde que ele não fique preso ao mundo como era até o presente momento. A técnica, né? Porque eu tenho a impressão que o artista, ele acredita que a arte dele está na técnica. E eu sei que o próprio Leonardo da Vinci dizia que a arte está na vontade. Se eu decido fazer, aí eu gero alguma coisa. Exatamente. E assim, conhecimento. A IA não vai fazer nada sozinha. A eficiência da IA está relacionada diretamente ao seu conhecimento, à sua experiência. Uma pessoa que não sabe a diferença entre abóbada e teto não vai conseguir performar numa ilustração de uma inteligência artificial, um exemplo hipotético. E é isso, entendeu? Até porque esses modelos mais simplórios, eu estou estendendo um pouquinho porque é a minha praia da parte de imagem. Que legal. O texto simples, o prompt mais raso, que é o que a pessoa faz em casa de alguém que não tem conhecimento, ele gera um resultado raso, simples e facilmente identificável, né? E muito legal. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou um dos desenvolvedores da tecnologia stable diffusion, que é a generativa. Eu colaboro, eu fui o responsável em tornar o stable diffusion compatível com as distribuições da família RPM, Fedora, Red Hat, companhia SUS e Linux, SUS Enterprise. E é isso que você falou. Dependendo da imagem, se eu falar o tipo de câmera, a convexidade da lente da câmera, quantos milímetros tem a câmera, a distância focal, eu vou ter uma imagem de qualidade excepcional. É isso e mais um pouco. E para você falar sobre imagem, você tem que conhecer sobre imagem, sobre arte, sobre fotografia, sobre física. Teoria das cores, proporção, simetria. Luminância. Luminância, por aí vai. E por aí vai, é assim. É um vasto conhecimento. E eu acho que isso, eu estendi bastante na parte da imagem, mas acho que isso a gente pode replicar com toda certeza para todas as outras áreas, quando a gente está falando de ar generativo. que, por exemplo, o Silvio Meira deu uma palestra aqui no TDC você falando o seguinte, e várias vezes eu escrevi um, eu, um estagiário e três IAs, que escreveu esse texto. Porque eu vejo na internet, no senso comum, se é que a gente pode dizer assim, a galera ainda está naquele, ah, mas isso foi feito por IA, logo, qualidade baixa. Mas não, olha só, um cientista acabou de dizer que ele fez o texto que ele escreveu de valor científico, com as ideias dele, usando uma IA. Então, eu acho que ainda tem um processo para as pessoas entenderem, nesse contexto que você colocou muito bem, de que, um, a IA não faz nada sem que alguém queira que ela faça, ela não tem essa vontade, não tem o elan vital de ir lá e fazer, mas, principalmente, ela é talvez a maior ferramenta de aceleração que a gente já viu chegar no mundo. E esse é o grande potencial disruptivo dela, eu acho, né? Concordo. Nós devemos entender que a gente tem um oráculo misturado com uma lâmpada de Aladdin e o Jarvis do Tony Stark. Tudo junto ao mesmo tempo. E ele obedece aos seus comandos. O Jarvis, na mão de quem não entende nada, ele não vai fazer nada. O Tony Stark, que é genial como personagem fictício da Marvel. E, tão importante quanto isso, pegando alguns exemplos, no setor jurídico, eu pedi para o meia gerar a jurisprudência. Poxa, o que eu estou falando faz sentido, ela acessou a internet, e outra coisa, eu giei um conjunto de IA. Eu não giei só o chat de PT, só o Gemini ou o GROC. Eu fui fazendo uma alternância para ver quem tem o melhor desempenho. Isso. Até porque elas têm bases de dados realmente diferentes, né? Isso. Quando a gente fala de IA, a gente fala de geometria não euclidiana, né? E o aprendizado dela, quando eu falo de geometria não euclidiana, metade, 50%, não é metade da curva. Às vezes eu tenho um gráfico não linear e, às vezes, metade, 80%, dependendo do processamento que eu estou mencionando. Mas, enfim, eu consegui pegar, gerar a jurisprudência. Após gerar a jurisprudência, eu pedi para ela fazer uma tese. E, depois da tese, eu pedi para ela fazer uma petição. Um trabalho de quatro dias, eu compilei em poucas horas. E poderia ser mais, porque eu não sou advogado. Se você tivesse todo o conhecimento prévio, talvez aceleraria ainda mais. Muito mais. Então, devemos entender que a IA nos dará superpoderes. E cabe a nós nos prepararmos para receber esses superpoderes. Para receber essa doutrina da IA, teremos que estar preparados. E qualquer um pode estar preparado. Qualquer um é capaz. Eu não sou melhor que ninguém. Mas, o que determina o cabelo dos demais em um determinado cenário é a quantidade de tombos que eu levei e quantas vezes eu me reergui. Quantas noites em claro eu passo estudando algo que eu não entendi. As pessoas acham genial. Às vezes eu demoro demais para entender a coisa, mas eu não desisto até a aprender. É simples assim. É uma questão de investimento e esforço. Exatamente. Muito mais esforço do que genialidade. É, porque a genialidade tende a ser muito simples e que você pegou uma complexidade muito grande e simplificou ela e ela se torna genial. Mas um assunto que eu também queria abordar, e você falou sobre os superpoderes que a IA vai trazer. E isso tudo ele vai ter, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ter, já está tendo um impacto social muito grande. A LNM tem um impacto social, mas ele vai ter um impacto no que, na transformação dos negócios. Hoje você trabalha para grandes empresas, você é um parceiro de inovação de uma big tech global e você está inserido nesse contexto no qual não será possível olhar para esse contexto das pessoas sem entender que, se elas não tiverem ajuda, se não houver uma estratégia, se não houver uma... Eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais uma infraestrutura para que exista esse conhecimento, essa qualificação, o primeiro passo que vai acontecer não é a transformação, é o enxugamento. Concordo. Está me faltando palavras aqui, me fugiu. Hoje, as pessoas, a população vulnerável, tem exclusão digital. A exclusão digital vai aumentar se não fizermos algo. Mas eu estou confiante porque uma das minhas missões no mundo é trazer a computação heterogênea. O que é a computação heterogênea? As pessoas não sabem que uma foto gerada por IA, ela consome a carga total, ela consome toda a energia necessária para dar a carga total no seu celular. Para fazer uma imagem. Uma imagem. Mil imagens equivalem a um carro a combustão andando a 6,5 quilômetros. Andando percorrendo 6,5 quilômetros. Logo, isso são papers científicos, não é mimimi do cabelo, machismo do cabelo. Não, já foi analisado e revisado por Paris. São baseados em papers. Logo, concluímos que precisamos de três planetas terras para atender toda a demanda de IA que geraremos a partir desse momento. E porque nós dependemos muito da cloud. E a solução está na computação heterogênea que é o quê? Eu consegui trazer para baixo aqui a minha IA. Eu não posso ficar dependendo do chat GPT, do Gemini, do Grock, lá em nuvem. Porque ela consome demais. Consome demais. Eu tenho muito poder computacional aqui. O teu celular, a próxima geração do seu celular, a próxima geração do seu computador, do mesmo jeito que ocorreu na década de 90, o salto do 386 para o 486 com o coprocessador matemático, que é um acelerador, dependendo do ponto de vista, nós teremos aceleradores. Cientificamente é errado falar acelerador neural, mas é para as pessoas entenderem. Nós vamos ter aceleradores que vão permitir que eu tenha um chat GPT dentro do meu computador. Ou parcial. Então, eu não preciso processar tudo em nuvem. Parte está embarcada nele. Parte está embarcada ou total. Ou total. E assim, essa super IA, eu chego para as elas hoje, os modelos LLM, eu pergunto sobre qualquer coisa, ela responde com maestria. Às vezes eu quero ter um modelo só especialista em física quântica. Eu não quero que ela responda problemas... Eu não quero que ela responda quem saiu no último Big Brother. E hoje ela sabe. Exato. E eu não quero que ela... Isso. É isso. É isso. Porque é uma informação completamente relevante, mas ela tem. Ela tem esse dado. E olha que importante. A partir do momento que eu tenho uma super IA especialista, eu não preciso de tanto recurso computacional quanto essas IAs que nós estamos utilizando. O escopo de dados dela ficou mais limitado. Exatamente. Então, eu me especializei em criar inteligência artificial e criar IAs específicas para rodar... Agora vem o susto. Para rodar em computadores de 2016 ou superior. Então, eu estou falando que um i5 de sexta geração ou superior tem primitivas de performance dentro do processador capaz de rodar IA. Tudo bem que ela não vai rodar em 70 microsegundos. Pode ser 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. Mas roda. É melhor que zero. É melhor que zero acesso à inteligência artificial. Então... Mas aqueles modelos, por exemplo, de GPU que a gente tinha na época, já serviam se a gente acessar aquela capacidade, eles já serviriam para ajudar nesse processo. Exatamente. Na íntegra é isso. Aquela GPU que não servia para nada... Que ficou defasada no ponto de vista de videogame para o qual ela foi criada, né? Isso, exatamente. E não só isso. Eu contribuo para a biblioteca de visão computacional desde sempre. Em 1999, 2000, já estava usando a biblioteca OpenCV. Por que eu estou falando isso? Porque lá já existia segredos, caixa preta dos processadores Intel e outros processadores que faziam você ter ganho de 10 vezes. Então, um processamento que levava 500 milissegundos poderia levar 50 milissegundos. Hoje isso, em 2018, a Intel tornou Open Source. E aí nasceu a computação heterogênea. Só que o que é genial, não sou garoto propaganda da Intel. É que a Intel abriu para todos os hardwares de mercado. Então, eu posso usar a ONPI, a computação heterogênea, num processador AMD, num processador ARM, numa GPU Nvidia... Isso, se os vendors, e isso está acontecendo naturalmente hoje, eu escrevo o único software para rodar em qualquer geração de hardware. Eu não vou gerar um aprisionamento tecnológico como ocorreu de maneira não proposta no mainframe. Eu tinha bons softwares no setor financeiro, na plataforma alta, e elas se tornaram obsoletas, se tornaram dinossauros. Se não fizermos nada, querendo ou não, amanhã, Nvidia pode se tornar um mainframe. Vão surgirão novas tecnologias, né? Não a Nvidia como o Mark, sim como GPUs em suave, né? Os hardwares que ela está oferecendo. Cara, pode ser que a Nvidia permaneça pro resto da vida como no topo de fornecedores de aceleradores de ar, mas não é a Nvidia em si, é o hardware que estamos vivendo no momento. Entendi. É quase como se fosse uma plataformização, né? Está todo mundo entrando dentro de um mesmo sistema. Exatamente, é isso. Você foi genial na colocação. Eu estou ouvindo você e estou tentando fazer sinapse aqui, porque eu não sou o cara mais técnico, tá? Então eu sou meio que o orelha do podcast. Eu fico aqui tentando... O que eu posso tentar simplificar pra galera? Mas eu acho que ainda há uma jornada pra gente chegar numa visão mais estratégica disso que você falou. Vai depender de uma visão mais estratégica nossa, até como sociedade, eu acho. Que não pode ser uma iniciativa de uma empresa, não pode ser... Nós temos que nos organizar de alguma forma pra poder viabilizar essa estrutura, essa plataforma e se aproveitar disso que você falou. Se não, nós vamos criar mais uma vez uma tecnologia para consumir o planeta. Exatamente. Primeiro. Já começa na sociedade em si, tá? Nós devemos ser menos egoístas, compartilhar conhecimento e inteligência coletiva. Ou inteligência computacional. Porque inteligência coletiva é o que eu sei e você sabe. Estamos aprendendo a filosofia do código aberto, do open source... O crowd sourcing, né? O cloud sourcing. Mas quando a gente fala de cooperativismo computacional, a gente tá aprendendo entre humanos e máquinas. E a partir desse momento que quando nós entendemos que se nós batalhamos para o mundo melhor, isso não é só... Discurso. Mi, mi, mi da boca pra fora. Se a gente tem uma vila de programadores especialistas em inteligência artificial, ele pode prestar serviço em qualquer lugar do mundo, a arrecadação ele vai receber bem, vai gastar bem, vai gerar uma melhor arrecadação naquele ecossistema e por si só aquele ecossistema vai viver melhor. Então, eu sempre falo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando ela aprender que colaborar é melhor que competir. Porque quando a gente colabora, a gente atrai amigos e quando a gente compete, a gente atrai inimigos. Nós temos que trazer essa frase que eu defendo desde 1998 para os tempos atuais e tornar o mundo melhor na íntegra. Parar com a competitividade, quem tem o carro melhor, quem tem a casa melhor, quem tem o computador melhor... Cara, eu acho que nós temos que trabalhar, viver, passar a ser humano e não viver por ecossistema capitalista. Parece... não estou falando capitalismo, comunismo, não. É pensar no bem-estar como ecossistema total, não só ser meu, seu... Isso, é isso. É porque se a gente está falando de uma lógica de capital, a gente vai ser sempre atravessado pelos interesses desse capital. E independente da sua orientação política, entender essas dinâmicas de capital é o que faz você conseguir agir dentro desse espectro. E se você não entende, você é produto. Você vira produto desse capital lá na ponta, você está sendo mastigado e cuspido na forma como produto. E é aquela coisa, quando o produto não é cobrado, você é o produto. Nós não podemos nos transformar em produtos. E por isso que eu falo que a inteligência artificial é algo mais disruptivo que está acontecendo. É como se ao mesmo tempo surgisse a internet, o celular e as redes sociais, tudo simultaneamente. Seria um choque térmico. Aí o que está acontecendo, o que a inteligência artificial está proporcionando, não são ondas de transformações. É um enorme tsunami que vai mudar para melhor a nossa vida se olharmos com os olhos dos otimistas. Maravilha. Cabelo, papo maravilhoso. Passou assim, voando o nosso tempo. Mas eu não quero deixar você embora daqui sem cumprir uma das nossas tradições. O podcast agora está na sua terceira temporada, então já conseguimos desenvolver tradições. Que é uma coisa muito humana, inclusive, da tecnologia, é repetir comportamentos. E a gente sempre pede para quem vem aqui, e a gente que é da tecnologia está sempre de mochila para lá e para cá. Você chegou com a sua mochila aí que eu vi. O que você carrega na sua mochila, e não precisa ser mochila física, pode ser uma mochila metafórica, que você queira compartilhar com a nossa audiência. Seja um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que você acha que seja importante, que vai não só edificar, mas talvez abrir a cabeça das pessoas para algum dos temas que a gente falou. E se você não quiser seguir nenhum dos temas que a gente falou, também pode. Eu só quero uma indicação. Bom, primeiramente, o que eu carrego na minha mochila? Como todo nerd, o notebook. Isso é inevitável. Mas, mais importante que o notebook, eu sempre carrego um carregador solar para o meu celular não ficar sem bateria, não perder a conectividade. E sempre eu carrego o livro físico que está com a maior atenção momentânea no meu dia a dia. Às vezes, eu posso estar estudando, por algum motivo, uma nova tecnologia Android, ou uma nova linguagem de programação, ou um novo conceito computacional. Eu sempre estou com algo para folhear. Não tenho nada contra o Kindle, e como backup, às vezes eu já li, eu tenho o Kindle ali, que dá para carregar uns 1.500 livros. Então, o que eu carrego na minha mochila? Tudo o que me torna, que não me deixa ser improdutivo. Poxa, aconteceu um contratempo, eu fiquei preso no aeroporto, poxa, eu consigo, eu tenho o que fazer, o que estudar, eu consigo, assim, naquele momento inoportuno, naquele contratempo, eu consigo evoluir e ser produtivo. Eu carrego algo sempre que me torne produtivo. E, claro, um jogo de ferramentas, aqueles kits para abrir qualquer coisa, tem qualquer chave Philips, e aquelas coisas de nerd. Bacana, bacana. Mas tem algum livro, filme, que você indique para a nossa galera, que você acha que vale a pena a galera confirmar, ou você atualmente só está estudando coisa técnica mesmo? Não, não. Se eu for conduzir, assim, no contexto de filme, é muito bacana. Nós aprendemos com os grandes nomes, como Bill Gates, como que é, os piratas do Vale do Silício, a história do Mark Zuckerberg, a rede, se não me falo a memória. Eu acho que tudo isso que foi... Porque tecnologia são pessoas, e grande parte, muitas tecnologias não avançaram por conflitos ou divergências de pessoas. Eu acho que nós devemos aprender muito com a história da humanidade no setor de tecnologia. Então, quando eu falo de filmes, entenda a história das Big Techs e seus respectivos documentários. É a sugestão que eu dou quando falamos de filme. Maravilhoso, muito bacana. Cabelo, queria te agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo, chegado aqui, né? Tevamos alguns contratempos, mas ainda assim conseguiu ter, para a gente agendar esse horário. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí, como que a galera que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, como que eles podem se conectar com você, conhecer mais dessas ideias aí, se você tem uma rede social, algum ponto de conexão para a galera. Claro, meu nome é Alessandro de Oliveira Faria, eu apelido Cabelo, se digitar Alessandro de Oliveira Faria Cabelo, eu já venho direto ali em LinkedIn, Facebook, Instagram. Mas eu tenho um blog que eu coloco todas as minhas pesquisas relevantes, que chama AssuntoNerd.com.br, ou o e-mail cabelo, arrobaopensuse.org. Beleza, o cabelo, ele é dos meus que usam e-mail até hoje, eu também, eu só confio no e-mail, o resto é bobagem. Qualquer coisa, manda e-mail para o cabelo. E para você que acompanhou a gente até agora, fica o convite a conhecer os nossos outros episódios aqui, do podcast Tem Tempo para Pergunta, e nos seguir no Spotify, e também lá no YouTube, onde a gente tem a íntegra dessa transmissão, e também os cortes que você pode compartilhar, mandar para alguém que você gosta. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. E aí Obrigado.